Nesse momento ele vai ficar treinando e americana se preparando para o campeonato mundial de Fukuoka Ele que está classificado para nadar a prova do 4 por 200 metros dado livre Ele não conseguiu obter a marca dos 200 metros dado livre, não poderá nadar a prova individual Lucas D. Santos vai na rádio número 4, natação americana, é o líder Eu não sei gente, ele tem 1,5931, ele vai ter que passar com tudo Patrick, fica ligado nos parciais Lucas D. Santos, atleta natação americana Não é fácil para nadar 1,5843 gente, é tempo Para um garoto de 13 anos é muito tempo Primeiro 50 metros, 2741 Patrick Olha aqui, olha o ciclo de braçados do Lucas D. É o melhor nadador de crau do momento que a gente vê na competição O nadador versátil de 100 a 1.500 tem o domínio do nado crau e os fundamentos muito bem executados Olha que eu ainda abriria isso para o 50 livre também, esse garoto é fera, esse garoto é bom O belo trabalho do Fábio Cremonês, primeiro 100 metros de prova, 57,57, primeiro 100 metros, 57,57, esse segundo 50 metros, 30,16 Olha, com 30,16 está na rota, vai depender desse parcial agora Patrick Lembrando que o recorde é 1,5843, Murilo Sartori de americana Ele vai ter que fazer 1,30 agora, se ele fizer 1,30 vai dar, se ele fizer 1,30 vai dar 150 metros, 1,28,08, 1,28,08, deu 30,48, 43, olha, é 41 Ah, meu amigo, já estou nervoso aqui, vai ficar difícil, garoto, vai para cima, rapaz, tem que fechar forte agora O recorde, 1,58,43, menor marca pessoal, 1,59,31, o cronômetro marca, 54, 5, 6, 7 Ah, garoto, 1,59,01, por muito, muito pouco, Lucas Assunção chega na segunda posição e o Lucas Sfalcim na terceira A medalha de prata fica para o Flamengo, o bronze para o Alvarez Cabal, Patrick Parecia que o recorde ia cair, os 150 metros foi na altura do recorde do Murilo Sartori Tinha que fechar para menos de 30 segundos, estava na altura do recorde Acabou nadando para 1,59,01, uma prova lindíssima, abriu bastante dos sete outros nadadores Não deu o recorde, ele queria, mas foi uma excelente prova, 1,59,01, mais uma medalha de ouro para a americana Esse é um detalhe interessante em relação à natação de performance Porque você vai sempre em busca do maior, vai sempre em busca do expressivo, da relevância E aí vem também a frustração, não há dúvida disso Eu tenho certeza que ele não tem nem razão para ficar chateado Porque ele fez a melhor marca pessoal dele, ele foi campeão, é a terceira prova que ele nada É a terceira medalha de ouro, mas pode ter certeza que ele queria esse recorde E por muito, muito boa parte da prova, parecia que ele tinha condição 1,59,01, 1,58,43 Ficou aí a 58 centésimos de se tornar o nadador mais rápido da história do Infantil 1 Em campeonatos brasileiros de inverno Estou aqui com o Lucas D, ele que acabou de nadar os 200 livres, se consagrar campeão brasileiro E uma pergunta que todo mundo está querendo saber Você mirou no recorde do Murilo ou você está satisfeito com abaixar o tempo? É, eu estou satisfeita em abaixar o tempo, mas eu esperava mais E óbvio que eu estava assim mirando no recorde Muito bem, muita prova Tchau